Salve, salve família! Como é que vocês estão, mano? Meu nome é Lucas Queiroz e eu tô muito bem, cara! E hoje eu vou fazer um vídeo bem diferente do que normalmente eu costumo fazer aqui no canal. Porque hoje eu vou ir lá no bairro do Braz, aqui em São Paulo. Que pra quem não conhece, é basicamente um bairro que fica aqui no centro de São Paulo e vende vários tipos de roupas, especialmente réplicas, né? Porque a maioria das lojas lá são, tipo, vários box dentro de galerias ou então lojas no meio da rua mesmo, sabe? Vendedor ambulante, vendendo vários produtos, obviamente a maioria falsificado, né? Tem um outlet ou outro por lá, que eu já fiz um vídeo indo, inclusive e mostrei alguns produtos originais que tem por lá. Só que no vídeo de hoje eu vou mostrar especificamente os produtos réplicas. E eu tô fazendo esse vídeo especialmente porque comentaram em alguns vídeos atrás pedindo pra eu ir no bairro do Braz e mostrar o que a gente pode encontrar por lá. E eu achei uma ótima ideia de fazer esse vídeo porque a grande maioria dos vendedores de lá eles também importam os produtos dele. Só que eles não importam da China, eles importam do Vietnã, aparentemente. Então são alguns fornecedores bem diferentes dos que a gente encontra pelo CSS Buy. E por isso que muitos vendedores lá do Braz, eles focam em peças mais esportivas, assim, esse estilo mais de mandrake, mais sport life, sabe? Vendem muito alacoste, muito mizuno. E esses produtos são simplesmente impossíveis de achar no CSS Buy. Porque não tem fornecedor, cara. Eu nunca vi ninguém que comprou um mizuno no CSS Buy, porque simplesmente não tem. Sendo que aqui no Braz, no 25 de março, tem muito mizuno réplica de extrema qualidade, cara. Porque provavelmente todos eles vêm do Vietnã. E tem muitos fornecedores de TN que são diferentes lá também. Então, cara, sem mais enrolação, vamos lá começar, porque o trajeto é um pouco longo até chegar lá no Braz. Então, bora lá! Então, galera, tô aqui na estação esperando o trem já. A minha sorte é que o Braz fica na mesma linha do trem que eu pego, né? E tô aqui com o meu cameraman já, Gustavo Amora, o brabo, que vai gravar o videozinho de hoje. E, ó, a minha sorte é que o trem acabou de chegar, ó. Então, vamos lá! Quero muito mostrar o Air Max 95 da Cortez, que vai ser o tênis que eu vou buscar no vídeo de hoje. Mas é isso, né? Vamos lá entrar no trem agora. Aí, chegamos, família. Bem ali a saída da estação do Braz, que é sempre lotado, como vocês estão vendo, né? Bora lá! Começar nossa jornada aqui, garimpando as peças aqui. Bora lá! E essa primeira loja que eu quero mostrar pra vocês é essa aqui, que fica algumas ruas em frente à estação. E ela vende várias camisas oversized, com um tecido e um caimento muito legal. E todas estão saindo por R$50. Eu só vou ficar devendo o endereço da loja pra vocês, porque a loja nem ao menos tem cartão de endereço, né? E como elas são meio que ambulantes, elas acabam mudando de endereço o tempo todo. Uma hora tá em um lugar, uma hora tá em outro. Então eu vou acabar ficando devendo essa pra vocês. Mas é bem fácil de achar essa loja. E as camisas dessa loja valiam muito a pena por R$50. Porque apesar de elas serem camisetas produzidas em massa, tipo, eles pegam 50 mil camisetas branca e vão colocando várias estampas. Uma estampa da Nike, outra da Vans, outra da Nocta e assim vai. Mesmo assim, cara, a camisa é muito boa. A gola dela, você podia ver que tinha muita qualidade e o tecido era muito bom por R$50. Mas agora, vamos parrear o fonte dos produtos da hora, que é o Shopping 25 Brás. Que é simplesmente, mano, a melhor fonte do Brás. Todos os produtos aqui são muito da hora e vocês vão ver. Porque logo na entrada, já tinha essa vitrine só de óculos da Oculus, só de Juliette. Aí família, se liga nessas Juliettes aqui, ó. Estão todas por R$70. Vários modelos diferenciados, tá? Pega. Vai ficar chave. Chave é tudo no baile esses aqui, hein? Variedade gigantesca. Nossa, olha esses redondinhos aqui, ó, da Oculus. Esses aqui são clássicos, hein? Que eu usava bastante. Mas, bom é mostrar mais coisa, né? Bora lá. Logo depois, eu achei essa loja que tava um absurdo. Pra começar, todos esses chinelos estavam saindo por R$120. Desde os Nike e a Suna, até os Louis Vuitton e os outros de Grif. E se liga no que tinha na prateleira dessa loja. Tá maluco? Que prateleira linda. Família, vamos pegar um TN aqui pra mostrar pra vocês agora, hein? Ó, peguei aqui, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é um University Blue. Mano, tá bem da hora até, ó. Escrita TN aqui embaixo. O TN aqui na parte de trás. Vou pegar outra colorway aqui, ó. Vou pegar essa aqui. Mano, essa aqui eu achei muito parecida com a original, cara. De verdade. Tá absurdo essa aqui, mano. Tá muito linda. Calma aí que é meio difícil de gravar com uma mão só. Cê é louco. É isso. Mostra aí, Gustavo. Mostra aí. Mostra a parte de baixo. Vira tudo. Mano, tá lindo demais esse aqui. Cê é louco. Deixa eu ver a parte de trás aqui, ó. É o símbolo aqui. Tá um pouquinho torto ainda, mas é padrão de todas as réplicas de TN. Tá muito chave. De verdade, cara. Acho que vale muito a pena. Só não sei o valor ainda, que eu vou perguntar daqui a pouco. Mas olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. Cê é louco. Essa aqui... Essa aqui eu não sei, cara. Essa parte de trás é meio inconsistente das réplicas. Deixa eu ver esse amarelo aqui, ó. Vamos ver, ó. Chave demais. Tá maluco. E tem muito modelo aqui ainda, ó. Deixa eu ver um outro aqui. Olha esse aqui. Esse aqui dá pra ver que tá bem torto mesmo. Mano, esse aí é o que eu achei mais parecido com o original. Por incrível que pareça. Caraca, a costura tá torto, mas... É, a costura é meio foda mesmo. É, família. Acabei de ver aqui, ó. Esse aqui, os TN, estão saindo em média 330 reais. E, mano, tá numa qualidade muito boa, eu achei. Tá mesmo. Isso aí é louco. Esse aqui é o TN Barcelona, hein. Chave. É, esse aqui eu acho que é uma cor meio difícil de combinar, mas mesmo assim, bem da hora. Ó, esse... Nossa, esse aqui tá perfeito a parte de trás. O que você achou desse aqui? Perfeito. Não vou falar. Aqui, ó. Nossa, mano, tá absurdo isso aqui. De verdade. Acho que nem... Não sei se você vai achar uns fornecedores assim. Tá maluco. Mas, bora lá continuar mostrando aqui. Aí, família, ó. A de 2000. Esse aqui é foda de achar, hein. E olha essa cor. Mano, tá meio torto atrás, mas muito chave. De verdade, mano. Nossa, esse aqui eu queria, hein, viado, ó. Mizuno LS Areia. Esse aqui eu vou pegar um dia ainda. Tá maluco. Esse aí é muito chave, de verdade. Irmão, quanto é esse aqui? 250. 250. Ah, 250. Nossa, vale muito a pena, hein. Tá maluco. Tá me segurando pra não pegar, hein. Olha os detalhes. Aí, família. E se liga nesse aqui, ó. Esse aqui é novo lançamento, hein. Air Max DN. Ó. Dynamic Air, né. É, achei bem bonito, né. É, o tênis eu não, sei lá, não curto muito ele, mas tá bem bonito a réplica aqui. Muito chave, de verdade. Nossa, você é louco esse Louis Vuitton aqui, laranja. Tá porra. Esse aqui eu nem sei qual modelo que é, mas tá muito chave, de verdade. Olha isso. Caralho. E até o LV aqui no cardaço, tá maluco. Olha isso, todos eles têm aqui, ó. O LV, as estrelinhas da Louis Vuitton. Muito chave. E tem também esse novo modelo do TN aqui, que eu esqueci qual o nome que é. É TN Nova, alguma coisa assim. Aí na edição eu vou colocar o nome certinho. Mas tá muito chave também. Aqui, ó. É escrita TN bem diferenciada. Mas é isso. Aí, família, acabei de perguntar aqui, o Louis Vuitton tá saindo em média 250. Isso é louco. Ô, amigo, esse aqui também? 280. Ah, tá. Esse aqui tá 280. Mas mesmo assim, tá muito chave. Isso é louco. Mano, esses TN tão lindos demais, tá maluco, cara. Mas bora pra próxima loja. Também achei vários New Balance por lá, como vocês estão vendo. Calma aí, deixa eu ver quanto que é esse aqui. Ô, irmão. Quanto que é esse aqui? 190. Ah, fechou. Esse aqui é 190. Família, se liga no que que eu achei. Simplesmente, Air Max 95 da Cortez, mano. É, a parte de baixo aqui já tá com defeito já. Mas mesmo assim, mano. É um Air Max 95 da Cortez. E a qualidade tá absurda, mano. Esse aqui é na Colorway rosa, né, como vocês estão vendo. Que tem a escrita aqui, ó, da Nike rosa, da Cortez rosa. Aqui, ó, vamos ver a escrita. É, tá bem da horinha até. Mano, de verdade. Muito chave. Deixa eu ver quanto que é o valor aqui e já volto pra mostrar pra vocês a outra cor. Aí, família, tá saindo por R$300 o Air Max 95 da Cortez. Esse aqui agora é na cor azul. Muito louco, mano. Vamos ver a bolha de ar aqui. É a bolha de ar bem funcional, aparentemente. Ó, tá um pouco mole demais, eu acho, né. Mas mesmo assim, mano. É um Air Max 95 da Cortez, muito chave. Só não tem a cor verde aqui, eu acho, né. Mas vamos olhar em outra loja depois e procurar certinho. E essas réplicas de Crabs Scott que eu achei, davam bem mais ou menos, pra falar a verdade. Se fosse no CSS Buy, isso aqui seria, tipo, uns R$80, R$100 mil, com certeza. Ia ser bem baratinho. Mas não tinha nada de grotesco nesse tênis. Só os materiais que eram bem diferentes do original. Como, por exemplo, a camurça, que tava muito morta. A gente passava a mão e não sentia nada. Vamos ver aqui, ó. É, esse aqui tá melhor do que o outro já. É, tá um pouco amassado aqui, né, mas... Mostra a sola dele. Caramba, esse aqui tá muito melhor, véi. Isso é louco, ó. Olha o tecido aqui, véi. A camurça dele. Teve essa réplica aqui do Black Phantom, que foi a que mais me agradou e foi a que mais chegou próxima do original, em questão de materiais e tudo mais. E todas essas réplicas do Travis Scott que eu mostrei, estavam saindo por R$250. Mas se liga na diferença de material dessas duas réplicas. As duas estão feias, mas ainda assim, a diferença é brutal. Uma tá muito melhor do que a outra. Mas mesmo assim, as duas estão erradas. Mas se liga nisso aqui que vai acontecer agora. A gente tem também o mais clássico de todos aqui, ó. O do Travis Marrom. Deixa eu perguntar aqui qual que é o valor dele. Aí, família, todos os Travis estão saindo por R$250. Tem essa outra aqui também, que tá saindo por R$150. Mostra aí, Gustavo. Só que é bem nítida a diferença, né? R$250,00, porra, se eles valem R$1.000,00... Oi, Jota. Oi? Foi nessa hora que eu fiquei com raiva. Cê é louco. Esse vendedor tinha me falado que todas as réplicas do Travis Scott eram R$250,00. E aí, eu tava falando sobre isso no vídeo. Mas aí, ele percebeu que eu tava gravando e veio querer desconversar o que ele tinha falado. Ele veio falando que o tênis era R$250,00 porque tava na promoção. Porque esse tênis custa mais de R$1.000,00. E aí, ele quis começar a me ensinar sobre a diferença de produtos importados, premium, primeira linha, pra outro, segunda linha. Mal sabe esse cara que ele tava querendo ensinar o padre a rezar a missa. Mal sabia ele que eu já era expert no assunto. Mas eu fiquei com raiva na hora porque ele veio querendo interromper o vídeo e falando que o tênis custava mais de R$1.000,00. Querendo meter um marketing bem mentiroso aonde, claramente, não tinha nada pra oferecer. E eu também achei algumas RPs de Jordan muito boas. Que, obviamente, eram dos SS Buy. Essas aqui não tinham nem comparação com as que são vendidas normalmente por lá. Tanto que o preço é bem maior do que as outras que eu mostrei no vídeo até agora. Também achei esse Snocta Glide saindo por R$250,00 em várias cores. A grande maioria dos tênis do Bryce saem por esse valor de R$250,00 a R$300,00, como vocês estão vendo. Aí, família, se liga no que eu achei. O Skepta, hein? A cor tá meio estranha, né? Mas, porra, é um Skepta, né, velho? A língua dele aqui também tá meio estranha, ó. Tá, tipo, estampado o bagulho, mas mesmo assim, porra, diferenciado, tá ligado? Tá saindo por R$250,00 esse aqui, ó. Que da hora. Ó, também tem o Nike Shox da Supreme, por R$250,00 também, ó. Esse aqui tá bem da hora. O que você achou? Acho da hora. Essas molas que da hora, hein? Tem o preto também, ó. Ó o preto. Qual você acha mais da hora? Branco. É o branco, né? Ah, acho que eu prefiro mais o preto, hein? Você é louco. Mas, por R$250,00, acho que vale bastante pena. Mano, você é louco. Esse tecido aqui tá muito bom, cara. O couro dele é bem diferenciado. Pelo preço, tá ótimo. Você é louco. Tá uma maçã, tá ligado? Mas acho que é assim mesmo. Não, essa parte aí não. Aí, família, se liga nesse aqui. TN2, também por R$250,00, só que só tem tamanho feminino. Mas esse aqui é muito diferenciado, tá maluco. Mas é isso, vamos seguir. É, o Gustavão pirou no suéter. Vai levar logo um Dalla Costa aqui, ó. Vai, bota aí. O cara vai levar logo três suéter. Esquece. Ó, Prada. Toma. Virou Raul agora. Aí, família, infelizmente, eu não resisti, acabei pegando uma Lacoste Big Rocha pra mim. Tá aqui na sacola já. Comprei nessa loja aqui, ó. Mano, de verdade, muito chave. As Lacoste aqui, muito boa, cara. Não resisti, acabei pegando pra mim. Paguei R$170,00 na blusa e eu perdi bastante. Só que agora, a gente ia ir na Real Fonte, que é uma loja que tá ficando bem hypada ultimamente, lá no TikTok, de um chinês que tá vendendo o Air Max 95 da Cortez e uma extrema qualidade, cara, que obviamente veio do CSS Buy. Só que essa loja fica em outro shopping, que é na rua Conselheiro Pelsário, 41, no bairro do Braz. Ó o monstro ali, ó. Oi, Tico. Da Cortez. Cara, essa loja aqui tem muito bagulho diferente. Você é louco. Bora lá, pedir pra ver e ver de pertinho aquele ali da Cortez, que é a nossa meta, né? Eu acho que esse aqui deve ser bem melhor do que o primeiro que eu mostrei, mas vamos lá. Aí, família, tô com ele aqui, ó. Você é louco. O bagulho é lindo demais, velho. Tá maluco. Com certeza veio do CSS Buy, né? Ah, você é louco. Esse cardácio é muito da hora, velho. Você é louco. O que você acha, Gustavo? Pega aí na mão. Vou levar ele. Vou levar ele. Chave, né? Mostra a língua aqui, ó. Da hora, hein? Mano, caraca, Lucas. Quanto tem que colocar? 350. E aí, você acha que eu levo? Você acha que eu lanço? Não sei não, hein? Da hora, esse aí. Mas no CSS, eu acho que é mais barato que eu pego lá. Você gostou? Ó a parte de trás aqui, ó. Essa parte é refletiva, né? Nossa, a bolha de ar dele é muito boa. Ah, é bem melhor do que aquele primeiro lá, eu acho, hein? O tênis estava lindo, perfeito. Só que depois que eu comecei a dar uma analisada, eu vi que essa parte do bico dele, da toolbox, era pra estar reta, bem no meio do tênis. E não estava, como vocês estão vendo. Está bem torta, na verdade. E esse tênis aqui? Você é louco, velho. Absurdo, né? É. Esse tênis, na hora que eu peguei na mão, ele parecia muito bom. Mas depois eu comecei a ver alguns erros grotescos nele. Pra começar, o bico do tênis está preto, sendo que nessa versão, ele era pra ser transparente. E no outro lado, na parte de fora do tênis, a gente podia ver que ele tinha uma parte de couro gigantesca, super alta, que não era pra ser assim no original e nem nas réplicas que a gente encontra no CSS Buy. Nenhuma réplica do CSS Buy fez um erro grotesco nesse nível, cara. Mas em questão de tecido e do degradê das cores, estava muito bonito. Mas é isso, família. Acabou o vídeo. Estamos aqui voltando já. comprei a Big Rocha e o Gustavo quis pagar de Raul e comprou a 3 sweaters. Sei louco, sei mais isso. E esse foi basicamente o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito de fazer. Foi uma experiência bem diferente, até porque um vídeo bem diferente do que eu costumo trazer aqui no canal foi meio que um vídeo de vlog, né? Espero que vocês tenham gostado assim como eu. E, mano, deixa sugestões de vídeos nesse estilo aqui nos comentários se vocês tiverem gostados. E também já deixa aquela sentada da hora no like e se inscreve no canal pra acompanhar mais conteúdos como esse. Porque todo domingo 3 e meia a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre roupa, estilo masculino e moda em geral. Eu espero que vocês não tenham ficado incomodados. E eu também espero que vocês não tenham ficado incomodados com o áudio, né? Porque, infelizmente, o Braz é um lugar muito movimentado e que é muito difícil de gravar lá. Ainda mais com aquele monte de gente passando, com aquele som tocando. fica muito difícil, mas eu realmente me esforcei pra tentar trazer a melhor qualidade possível pra vocês. O áudio que eu gravei ao vivo não ficou muito bom, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, família. Mas é isso. Obrigado por assistirem e é nóis. Valeu, falou, haha!